Salve, salve rapaziada, Michael Aragão na área, começando mais um vídeozão e sejam todos muito bem-vindos. Como vocês sabem, dia de domingo, o nosso quadro Moto dos Inscritos. Galera, episódio sempre hoje, indo pro ar hoje e falar pra vocês, família, muita motinha chave. Você ainda não participou, quer participar com nós, parça? É só ler a descrição do vídeo, que na descrição aqui tem todas as informações necessárias pra vocês estarem participando do próximo quadro. Lembrando, o quadro Moto dos Inscritos vai ao ar todo domingo, rapaziada. Chegou domingão, por volta do horário do almoço, às vezes pode acontecer de atrasar um pouquinho, mas sempre no horário do almoço nós estamos soltando o quadro pra vocês. Olha isso aí, rapaziada. Olha isso aí, mano. Muita motinha chave. Já chega fortalecendo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra vocês estarem recebendo todos os vídeos novos. E galera, lá no Instagram tem muito conteúdo. Primeiro link da descrição tá na tela, só encosta. As fotinhas mais chaves, o story mais da hora, é lá no Instagram. Bora reagir as motinhas de vocês, bora ver as naves, tamo junto, partiu! Bora, rapaziada. Já começamos de 9 e 9 e pega essa 9 e 9, família. Que nojo, cê está doido. Olha isso. Nas pés de galinha branca, motorzão, retro de F8. Chama, papai. Diferenciada, rapaziada. Olha essa 160 branca, mano. Sem maldade, falar pra vocês. 160 branca, pra mim, é uma das mais bonitas que tem, galera. Sem maldade, olha isso. Você tá doido? Retrovisorzão de F8. Esquece daquele jeitão. Nossa, olha o antes da fanzinha 125. Agora vamos ver o depois, vamos ver o depois. Chama, rapaziada. Olha a transformação dessa motinha, mano. Olha como ficou essa motinha, família. Sem maldade. E essa 160 na cargo? Pega, rapaziada, daqui do Paraná, aqui de Cambé. Chama, família. Olha, família. Linda, 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 mano. Olha isso aí. Cê está doido. Não tem como não admirar, né, rapaziada. Tem uns... Mano, a rapaziada está enjoada. Tudeizona na área, família. Olha essa tudezinha, mano. Tá daquele jeito, rapaziada. Linda, linda, linda. Sem maldade. Olha isso. Mano, é relíquia, rapaziada. É a coisa mais rara do mundo você encontrar uma motinha nesse pique, família. Olha a KS Zona 2002 de Dorizão estralando montadinha. Família, cê está de doido, mano. Eu chego e choro, tá ligado? É muita moto top. Olha isso aí. Mano, sem comentários, parça. Parabéns pela moto. Nossa Senhora, olha esse todeizão, rapaziada. Olha isso. Motorzão, Dorizão, pé de galinha. Diferenciada, rapaziada. É pura maldade. Linda, 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 mano. C underline Cesar. Pega a varetinha azulzinha também. Diferenciada, família. Olha isso, mano. Cê está doido. Ficou chave, 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 meu parça. Daquele jeitão, pisca de tutu. Esquece, família. Galera, falando mais sério um pouquinho agora. Essa é a fãzinha do meu mano Kelvin, família. Olha a fãzinha dele que zera. Infelizmente, um covarde cruzou a preferencial, bateu nele, arrebentou com ele, arrebentou com a moto dele. E devido a isso, ele está sem trabalho, está sem a moto. Os acidentes aí. Os amigos dele organizaram uma riffinha online, rapaziada. Todos os detalhes estão na descrição aqui. Vai lá, fortalece o parça. R$5,00 apenas você pode estar ajudando ele. E de repente, se ficar caro para você R$5,00, meu parça, você pode pegar, chama ele no direct. Fala, meu mano, infelizmente eu não consigo comprar sua rifa, mas vou te ajudar aqui com R$1,00, R$2,00, R$0,50. Pode ter certeza, rapaziada, é com uma boa causa. Infelizmente, aconteceu isso aí com o parça e o covarde não assumiu o que tinha que assumir, rapaziada. Acidente pode acontecer com qualquer um. O que não pode acontecer é você fugir das suas obrigações, entendeu? Quem puder, passa lá, dá aquela conferida. Tudo, tudo, tudo está aqui na descrição do vídeo. O link da rifa, o link do Instagram dele. Vai lá, troca uma ideia com ele para vocês conhecerem ele pessoalmente. Conhecer um pouquinho da história dele e o que ele está passando. Demorou, rapaziada? Muito obrigado. Deus abençoe aí imensamente cada um de vocês que puder colaborar. Que não puder comprar a rifa, mas puder ajudar. Pode ter certeza, vai estar ajudando demais o parça. Muito obrigado. Bora aqui. Fanzona, mais aquela KSzinha. Olha isso, rapaziada. Você está doido, mano. Top, 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 rapaziada. As duas estralando no ledzão. Mais uma Fanzona 125 na maldade de dãozinho embaixo sem retrô. Daquele jeito, rapaziada. Olha isso. Você está doido. Muito chave, família. Muito top mesmo. Uma motinha. Olha essa KSzinha, rapaziada. 2003, verdinha. Particularmente aí na linha KS. Uma das cores que eu acho mais massa, tá ligado? É o verdinho. Para você fazer uns negócios, fica chave. Parabéns pela motinha, meu parça. Está de competição. Estralando. Chama, papai. Pega as duas XTZ do meu parça. A Crosser, que é a mais nova. A XTZ é um pouquinho mais antiga. Parça direto está participando com nós. Mano, só salvinho. Tamo junto. Se liga nas motinhas. Chama, rapaziada. Você está doido. A Crosser aqui, ele pegou outro dia, mano. O parça está enjoado. Chama na fanzona. Frente de Titã. Pisca de Twister. Sem retrovisor. Daquele jeitão. Está na maldade. Olha essa foto, rapaziada. Você está doido. Alcinha esportiva. Protetorzinha ali. Diferenciado. Está no Cromo. Chama. Mais uma KSzinha verdinha, mano. Aí eu chego e choro. Verdinha. Eu curto demais. Retro de F8. Pezinho de guidão. Não esquece. Se liga nessa fanzinha, então. Toma, papai. Linda, linda, linda. Diferenciada. Cor diferenciada. Daquele jeito. 150. Tona, rapaziada. Pega a visão da 150. Parça. Você está doido. Daquele jeito. Só salvinho, parça. Tamo junto. Sem comentários. Parabéns pela motinha, meu mano. Tá? Chave, chave, chave. Olha isso aí, rapaziada. Se liga na Todeio. Se liga na CG montadinha, parça. Você está doido. Quadradinha. Motor de 160. Toda montadinha. Esquece. Olha essa 99, família. Essa 99 é braba demais. O parça direto está participando com nós também. Parabéns pela motinha, meu mano. Essas motinhas são raridade, parça. Tem que cuidar mesmo. Sua motinha é pelo, pelo, pelo. Retro de F8. Mais uma 99 na área verdinha, mano. Olha que 99 bonita, rapaziada. Toda originalzinha, ó. Toda íntegra. Tá daquele jeitão. Mais uma 99 também, rapaziada. Das 99 tá embaçado, mano. Olha isso aí. Top, meu parça. Só marcha. As duas daquele jeitão, ó. Pega a visão, família. É da hora, mano. Essas motinhas são fortes, rapaziada. Essas motinhas já saem de fábrica forte. Saíram, né? Pega 2003 daquele jeitão. Top, meu parça. Você tá doido. Cor diferenciada. As tampas do motor. Mano, esquece. Bacalhau de 160. Churrasqueirinha. Sem retrô. Pisca de twister. Paralaminha de 160. Xaviô. Aquela factorzona da maldade. Motorzão brabo, rapaziada. Em rosa com o bigode aí, hein? Chama, família. Você tá doido. Top, meu parça. Só marcha nas motinhas, meu mano. Parabéns pela factorzona. Pelo. 150 na prata, família. Ele é daquele jeitão. Olha que foto, mano. Você tá doido. Bonita notinha, parça. Bonita mesmo. Fãzinha 2008 na área que fala, né, rapaziada. Pega a visão nas rodinhas de liga. Diferenciada, meu mano. Retrovisor de bolinha. Alcinha esportiva. Os pisquinhos em acrílico, cristalzinho. Chama, papai. Top, meu parça. Sem comentários. Mais uma verdinha. Agora uma KSE, família. Pega a visão. Foto bonita, parça. Você tá doido. Xaviô, meu mano. Zera, zera, zera a motinha, parça. Olha isso aí, família. Bonita moto, mano. Parabéns. Parabéns pela moto. Você tá doido. Fãzinha 2008 que fala, né, rapaziada. Ué, mano. Essa parece aquela mesma daquela hora, parça. Parece a mesma. Acho que eu... Ou não. Ou é o antes e o depois aí com a montadinha. Não sei, rapaziada. Agora bugou, mano. Mas pega a visão montadinha. Você tá doido. Mais uma 150 tona na área daquele jeitão. Olha o motor no polimento. O bacalhau no polimento. Daquele jeito. Você tá doido. Olha isso aí. Pesinho de guidão. Retro de F8. Alcinha esportiva. Mano. Top. Start na área. Pega a visão, mano. Diferenciada e startinha, parça. Eu achei até que era uma fã, tá ligado? A hora que eu bati o olho assim. Chaviou, meu mano. 2003. Azulzinha. Rodinha de liga. Chama. Retrovisorzinho pra dentro. Pra dar aquela chaviada. Pra roubar a cena na quebrada. Esquece, meu parça. Top. Alcinha diferenciada, né. Eu ia falar alcinha esportiva. Mas é uma alcinha esportiva diferenciada. 2003. No talentinho também. Olha esse motorzinho, rapaziada. Tampa de válvula ali no cromo. Pega. Fortuneira estralando. Churrasqueirinha. Retrovisorzinho também diferenciado. Chama, papai. Cê tá doido. 150. Mano, essa 150 é aquela série especial, né, parça? Ou foi pintada, mano? Diferenciada. Cê tá doido. 150 na área, mano. Chama, papai. Cê tá doido. Top, top, top. Alcinha esportiva, os manetinhos cromadinho. 2003 vermelhinha. Alcinha esportiva. Pega, rapaziada. As faixinhas diferenciadas. A parte preta no tanque ali. Aí, rapaziada. Chama. E tá de usar race, meu parça. Cê tá doido. Motorzinho no polimento. Estralando. Chama, papai. Mais uma 99 na área. Retro de F8 também. Alcinha esportiva. Mais uma de usar race, mano. Chama, papai. 4 milímetros da maldade. Chama. Aí, a motinha do nosso mano. RB, o louco. Só salvinho e papo. Tamo junto. Chama, rapaziada. Arroba. RB, o louco. É o brabo. Sem retrovisor. Chama. Montadinha 150 na área. Chama, papai. Bacalhauzão de 160. Motor... É, 150, né? Esquece daquele jeitão. KSzinha. KS não, parça. Essa é uma completinha, né? Partida. Só não tem freio a disco, papai. Chama. Cê tá doido. Sem retrovisor pra roubar a cena. Olha isso. Mano, sacou os retros. Já era, rapaziada. 99 daquele jeitão. Toda equipada, mano. Olha isso aí. Retro de F8. Ferro de proteção. Pisquinha embaixo. Chama. Dois... 150 tona. É 150, mano. Buguei, rapaziada. É uma 150, mano. Cê tá doido. Dourada, rapaziada. Cor diferenciada, mano. Paralamão de 160. Retro de F8. Alcinha esportiva. Mais uma KSzinha 2002 agora, família. Chama, papai. Churrasqueirinha. Olha isso aí, rapaziada. Olha essa foto, mano. Latinha de Red Bull ali no suspiro do motor. Pega. Cê tá doido. 2003 que fala, né? KSzinha, retrovisorzinho pra dentro pra chavear os ferros de proteção. Olha isso aí. Papai. Cê tá doido. Top, meu mano. Só salvinho, parça. Tamo junto. Popzeira na área. Chama, papai. E tá de escapamentão, família. Cê tá doido. Retrovisorzinho pra dentro pra dar aquela chaveadona também. Esquece. Popzeira de manobra. Cê tá ligado? KSzinha, rapaziada. Mais uma KSzinha 2000, mano. Igual a minha, parça. Churrasqueirinha, ó. Pega a visão. Cê tá doido. Pisquinha em acrílico. Cristalzinho, né? O branco que fala. Sem retrovisor pra roubar a cena, parça. É, rapaziada. Como eu falei aí no começo do vídeo. Muita motinha chave. Falar pra vocês, rapaziada. Tá ficando enjoada com as motinhas, hein, família. Dá até gosto de ver. Cê tá doido. Agora bora mandar aquele salve que cê está ligado que todo vídeo tem. E o primeiro salve vai pro meu parça Jair. Só salvinho e papi. Tamo junto. Sem palavras. Rafael dos Santos. Aquele salve, meu parça. Tamo junto. Satisfação total. André de Serra Branca na Paraíba. Aquele salve, meu parça. Tamo junto. Sem palavras. Salvão pro RB, o louco. E seu mecânico aí. O Pelé. Preparações. Só salvinho, meus parças. Tamo junto. Macha nas motinhas. Meu mano, reino de São Luís no Maranhão. Só salvinho e papi. Tamo junto. Sem palavras. Salvão pro meu parça Damião. E pros seus irmãos Cosmo e João. Rapaziada. Tamo junto. Sem palavras. Só salvinho. Bom, família. Então é isso. Esses foram o salve de hoje. Esse foi o moto dos inscritos. Sempre hoje com muita motinha chave. Quero agradecer de coração a cada um de vocês. Já desejar um abençoado almoço de domingo a cada um de vocês. Um abençoado domingo a cada um de vocês. Uma semana cheia de bênçãos em nossas vidas. E é isso aí, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho